A gente é legal, a gente é boa. Bem, bora falar agora sobre Kaique Brito, porque ele, depois que recebeu alta, já gravou vídeo nas redes sociais, dizendo que tá tudo muito bem e tal, mas ontem parece que o Portal Metrópolis antecipou que ele ficou estarrecido, ele está chocado com o jeito que o Bruno De Luca se comportou após ele ter sido acidentado. Pra você que tava numa caverna e não sabe, o Bruno De Luca simplesmente não prestou socorro ao próprio amigo do qual ele estava no momento do acidente, inclusive foi pra uma festa logo depois, né? Ninguém entendeu o que aconteceu e o Kaique tá bem chateado, não é, Mandiana? Pois é, tá bem chateado, inclusive ele não quer nenhum contato com o Bruno De Luca, enquanto ele não digerir toda essa situação, é pra quem não sabe recentemente, essa semana mesmo, ele veio gravar um vídeo agradecendo todas as orações, as pessoas que o ajudaram nessa recuperação, que ainda estão ajudando nessa recuperação, ele que também está com um problemaço ali na sua vida pessoal, envolvendo a sua esposa, não se sabe ainda como que está essa relação, se terminaram, se estão esperando o momento certo, mas em específico ao Bruno De Luca, ele realmente não quer manter nenhum contato com ele, até ele começar a digerir toda essa situação e começar a entender o que de fato realmente aconteceu. Eu acredito que essa amizade está estremecida, está conturbada, com certeza o Bruno De Luca já deve ter se manifestado no off pra ele de alguma maneira, contando a sua versão, mostrando chateação, mas vamos ver, né? Até então, o Kaique Brito não quer nenhum contato com o Bruno De Luca, até ele se conscientizar do que realmente está acontecendo. Com razão, né? Porque, meu Deus do céu, o que... O cara ficou internado, né? É aquela história, né? Depois que acontece, onde eu poderia realmente ter ajudado, no momento em que eu, como amigo, deveria ter agido, eu não agi, e aí depois eu quero correr atrás do leite derramado, segundo informações ainda do jornalista que trouxe essa informação, o Bruno já teria tentado entrar em contato com o Kaique, né? Mandado mensagens, colocado à disposição pra ajudá-lo, mas como a Mandia bem disse, por hora o Kaique está realmente dando prioridade e com razão a sua recuperação. Apesar dele foi às redes sociais, publicou o vídeo mostrando que estava bem, que estava realmente já em casa, mas que ainda estava com uma parte do braço ainda precisando de reabilitação e precisando também que a sua total recuperação fosse realmente o foco desse momento. E aí, logo depois, é que vai, e nesse período de recuperação, vai aproveitar também pra entender tudo que aconteceu, digerir toda a história e, na sequência, aí ver como é que fica esse embrólio entre ele e o Bruno Deluque. Verdade.